Bom dia, gente! Hoje estamos começando o dia bem cedo por aqui. Nós vamos fazer um passeio hoje, vamos para Tigre. Na realidade, essa é a nossa segunda tentativa de ir para Tigre. A gente tentou ir sábado passado, quando a Heloísa estava aqui na cidade. E a gente ia de trem, tem um trem bem famoso que vai para lá, chama Trem de la Costa. Nós chegamos a pegar o metrô, comecei até o meu vlog que a gente estava indo. E aí o trem não estava indo. Aí hoje, para garantir, como eu ainda não sei se esse trem ainda está normal, a gente fechou um passeio com uma empresa que busca gente de ônibus aqui. E aí depois a gente vai pegar o barco, que vai fazer a navegação pelo Delta do Tigre. Nesse momento a gente está esperando um táxi, porque essa empresa que busca a gente ela busca a gente em hotéis, não em apartamentos, em hotéis centrais, para centralizar as pessoas. Acabamos de conseguir. E agora a gente vai voltar, que você está indo agora para esse hotel, onde eles vão buscar a gente. Vamos lá. Aqui atrás de mim está o Museu de Arte de Tigre. Esse museu aqui, o prédio dele, era onde foi o primeiro cassino da Argentina. E aí ele pegou fogo em 1929, se eu não me engano. E aí depois foi proibido cassinos aqui no país. Então o prédio continua aqui, só que não é mais um cassino. E hoje funciona um museu aqui dentro. Ele foi declarado um monumento histórico nacional, que é um prédio de 1910. Então aqui virou um museu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos agora no Porto de Frutos Temos uns minutinhos aqui pra gente ver umas coisas Tem um monte de feirinha por aqui, não é tipo um artesanato Tem um monte de feirinha? Não, é uma feirinha só com um monte de coisa Não, é uma feirinha só com um monte de coisa Não, é uma feirinha só com um monte de coisa Não, é uma feirinha só com um monte de coisa Agora estamos navegando pelo Rio Luján Ele tem cerca de 130 quilômetros de comprimento Nasce na cidade de Suipátia Se junta às águas de alguns dos rios e viagens do Delta E desemboca no Rio da Prata De um lado do rio temos a margem continental Do outro as ilhas do Delta Estamos aqui dentro, nesse rio que a gente está navegando agora Ela chama Rio Luján Ele é bem extenso e de um lado dele O continente, onde é a cidade de Tigre Do outro ficam as ilhas E não tem ponte deles O único tipo de transporte que dá para levar de barco do outro É barco mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Nesse ponto que a gente está aqui ele já encontrou com o Rio do Prata Na verdade, nesse momento a gente está no Rio do Prata E se continuar indo para lá A gente chega já em todos os aires Para vocês terem ideia de onde a gente está agora A gente é esse pontinho aí mais escuro Olha Aí está entrando nesse abertão aqui Claro que a gente não vai andar tudo Mas olha a imensidão de água Se nesse pontinho aqui está Desse jeito que eu estou mostrando para vocês Um, eu já estou mostrando passamos a maior aventura agora a gente quase que perdemos o passeio cruzeiro do almoço porque o ônibus de chica demorou muito atrasou na realidade o passeio do delta e aí teve que ficar esperando a gente aqui um pouquinho mas deu tudo certo e agora a gente acabou de fazer o pedido vamos almoçar vamos fazer o passeio e aí Já comemos, agora vemos aqui a parte de cima, gente, coisa linda. E o fotógrafo aqui. E o fotógrafo aqui. E o fotógrafo aqui.